Pois neste jardim foi passada muito também da minha juventude, namoradas, amigos, era aqui que nós nos juntávamos, nos nossos grupos do liceu, passávamos na zona perto do liceu, sempre que havia, portanto, uma abertura, um afiliado, um fotocomessor, ou então em horários livres, nós vinha até o jardim, que era a parte mais bucólica da cidade então, era o jardim de António Isabel Almeida, e da Ciência do Melós, era um grande fascínio, porque ele tinha sido construído nos princípios do século XX, e apresentava, portanto, um aspecto cuidado, hoje estava um pouco mais descuidado, não tem aquela beleza, só por aqui nessas almas, naquela altura havia, como por exemplo aqui um cara manchão, lindíssimo, que aqui cobria aqui este banco, este banco onde é que nós costumamos namorar, onde é que eu tenho também algumas histórias de amor, de amor adolescente, adolescência, a nossa adolescência era uma, era a pureza dos sentimentos, era aquele primeiro amor, o primeiro interesse pelo, pelo sexo oposto, e portanto, era, era aquele, aquele encantamento, é, próprio de amor adolescente. E neste banco, sentem-me aqui muitas vezes, sentem-me aqui muitas vezes, abaixo do carmachão que não disse, que falta, que, ou que foi, ou que puder isso, ou que o cortaram, era um carmachão muito lindo, e com, com, quase, com rabazes, quase até, ou, 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 o chão, porque era, uma espécie de cabana, formava-se aquela espécie de cabana, que era procurada muito pelos namorados, ou por aqueles apaixonados, mais apaixonados, mais, mais românticos. Aqui, nesta taça, nos serviam, a pia de perpuxo, que é exata desta altura também, que foi construída, que foi construída ali, no início do século antigo, a pia de perpuxo trinta. Portanto, este lago, pequeno lago de perpuxo, com este perpuxo, já funcionava nesta altura. Era uma, para nós, juventude, de pequenas, de crianças ainda, jovens do liceu, era algo que nos fascinava a água, o barulho da água, este pequeno cantar, este cantar desta água a cair, exercia também, sobre nós, um certo fascínio, e dava-nos uma outra dimensão, que nós procurávamos conservar na memória, e, portanto, e justificar com o nosso, o nosso romantismo, perante as coisas da vida e as coisas belas. Este jardim era, na sua essência, um jardim com alguma beleza, que nós sabíamos aproveitar, na sua plenitude, brincando, demorando, colhendo as flores, roubando as flores, quantas flores aqui foram roubadas. Era uma passagem obrigatória, era, de facto, um local de um sítio procurado. Aqui nesta escadaria, onde a Academia de Bragança, nas comemorações do 1º de Dezembro, que era a festa, nas comemorações da independência, das comemorações do 1º de Dezembro, da nossa, da, portanto, da independência de Castela, do 1º de Dezembro, que era a versão de 1640, portanto, acumulada em Bragança pela Academia, e aqui, nestas escadarias, muitas gerações dos estudantes do Liceu, dos seus professores, o reitor do Liceu e toda a Academia, fardada devidamente com o hábito académico, se colocava aqui, por ordem de hierarquia, digamos assim, enchendo todas estas plataformas e toda esta escadaria, e toda a Uniceu acompanhava este ato, que era o ato solene, antes do cortejo desfilar, para a velocidade apresentar os cumprimentos ao subúrgão do Sevil, portanto, era aqui que, realmente, marcava, era o ponto marcante da vida académica, por toda a gente que ia ficar naquela fotografia.